Pela qual eu estou fazendo essa viagem para o Nordeste, eu fui no Rio de Janeiro terça-feira, vocês viram que eu fui no Complexo do Alemão, depois eu fui em Berfão Rocha, depois eu parti direto para a Bahia, hoje eu fui para Sergipe, estou em Maceió e saio daqui. Depois eu volto para cá, dá para me preparar no sábado para o debate. A razão pela qual eu estou fazendo essa viagem é uma viagem de agradecimento, eu quero do fundo do meu coração. Agradecer a cada mulher, a cada homem de Aragoas que votou em mim no primeiro turno e que votou no Paulo Santa para governar. Eu sou muito, mas muito, muito sensível ao gesto democrático de vocês e a confiança que vocês depositaram em mim. Quase que a gente quer no primeiro turno. Faltou um ponto para a gente acabar com a eleição, mas eu acho que Deus quis me colocar à prova e eu vou ter que disputar o segundo turno. Aliás, todas as eleições que eu disputei o PT, a gente foi para o segundo turno. A gente foi para o segundo turno em 89 com o colo, vocês estão lembrados? Depois de 94 e 98, o Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno, mas também ele não participou de nenhum debate. Em 2002 nós fomos para o segundo turno, 2006 para o segundo turno, 2010 para o segundo turno, 2014 para o segundo turno, 2018 para o segundo turno e agora outra vez. E todas as vezes que eu fui, eu ganhei e vou ganhar dessa vez agora. Mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Possivelmente possivelmente não tenha tido nenhuma repercussão, mas eu fui o único presidente da história deste país, que ao terminar o meu mandato, protocolei em cartório todas as coisas que nós fizemos nesse país. Todas. Para que a gente, quando tiver uma disputa, a gente possa dizer para os nossos adversários o que é que nós fizemos. E veja, eu estou disputando uma eleição com um cidadão que não gosta de nordestino. Essa semana ele disse que eu só ganho as eleições no nordeste porque o nordeste só tem analfabeto. E eu tenho orgulho, primeiro orgulho de ser nordestino. E saí do nordeste com 7 anos de idade para não morrer de fome. Mas eu tinha uma obsessão quando eu era presidente da república. Eu nunca me conformei com o fato do nordeste aparecer nas páginas de jornais como a região que tinha mais crianças desnutrida. Eu ficava horrorizado quando eu via nos jornais o nordeste aparecer como a região que tinha mais crianças deixando de ir na escola. Eu ficava horrorizado quando dizia que o nordeste tinha mais analfabeto. Eu ficava horrorizado quando dizia que o nordeste era o estado que tinha menos doutores, menos mestres, menos universidade e menos estudantes da universidade. Eu ficava horrorizado quando dizia que o nordeste passava fome e às vezes se fazia frente de trabalho para pagar 30 reais por mês para um trabalhador tirar pedra de um lugar, colocar no outro sem produzir nada. E eu pensava assim, não é possível. Não é possível que Deus, tão generoso, não olhe para o nordeste com carinho que olha para outra região. O povo do nordeste é um povo trabalhador. O povo do nordeste durante os primeiros 300 anos de descoberta do Brasil era a região mais rica desse país. Aliás, foi no nordeste que nós tentamos fazer a independência antes da independência acontecer. Quem é que não lembra da revolução de 1817 em Pernambuco? Quem é que não lembra da confederação do Equador que envolvia vários estados, inclusive a Lagoas? E eu resolvi então que era preciso cuidar do nordeste. E tenho orgulho, vou te dizer uma coisa, Paulo. No nosso período de governo, nós investimos no nordeste 731 bilhões de reais em obra de infraestrutura. Só no programa Minha Casa Minha Vida, nós investimos 114 bilhões de reais no mais importante programa habitacional já feito nesse país. Mas e aqui em Alagoas? O que é que foi feito? Vamos ver. Aqui em Alagoas, 400 mil pessoas recebiam moça-família, 164 mil novos postos de trabalho, 75 moradias entregues no Minha Casa Minha Vida, 59 mil cisternas para consumo e produção, 95 mil famílias beneficiadas pelo Luz para Todos, 33 mil alunos beneficiados pelo Luz para Todos, 100 mil universitários e pós-institutos federais, 771 ônibus escolar, 800 bicicletas, 229 vagas e 73 municípios para o mais médio. É apenas um exemplo. Aqui em Alagoas, no nosso governo, foi investido 34 bilhões de 900 bilhões de reais. E do Minha Casa Minha Vida, 11 bilhões de reais. Ou seja, eu posso olhar na cara de cada um de vocês. Eu não esqueço nunca, Renan, quando esse estado tinha um governador chamado Furuagi e o Malan era ministro das finanças. O Malan não deu dinheiro, ele voltou e abandonou o governo, dizendo que não dava para governar Alagoas, porque Alagoas era muito pobre e tinha muito problema. Pois bem, eu lembro que eu tomei a decisão de cuidar do Nordeste como se eu estivesse cuidando da minha família. Primeiro, o Nordeste estava precisando de oportunidades. O Nordeste estava precisando de ter indústria. O Nordeste estava precisando de ter política de turismo. O Nordeste estava precisando melhorar o nível de formação intelectual e profissional do povo do Nordeste. E aí eu comecei a investir em universidades, eu comecei a investir em campo, comecei a investir em escolas técnicas e eu tenho orgulho de ser o presidente que mais investiu em educação no Nordeste. E podem pesquisar em todas as universidades brasileiras e até no Museu Nacional. Eu duvido que tenha na história republicana de Marechal Deodoro da Fonseca, alguém que colocou metade do dinheiro que eu coloquei no Estado de Alagoas. Não coloquei por piedade, não. Eu coloquei porque eu tinha certeza. E o Paulo Freire dizia, ô Lula, se o povo comer, o povo fica inteligente. Ninguém é burro, Renan. O problema é que tem alguns que comem demais e outros que não comem nada. Se der comida para o pobre, ele vai ficar inteligente. E outra coisa é que ele falava, Lula, a fome é feia. Uma pessoa que está passando fome, ela não pode ficar bonita porque a fome vai desfigurando a face dela. Todo mundo tem o direito de comer, para ficar com a bochechinha cheia, gordinho, bonitinho. Toda criança é isso. E é isso que nós queremos para esse país. O que é que nós queremos? Nós queremos ter o direito de ter uma casa para morar. Nós queremos ter o direito de estudar. Nós queremos ter o direito de trabalhar e receber um salário digno. Nós queremos que o salário mínimo aumente todo ano, acima da inflação. e no meu governo aumentava e na inflação aumentou. Nós queremos ter o direito de comprar um carrinho. Nós queremos ter o direito de comprar um computador para os nossos filhos, um celular. Nós queremos ter o direito de viajar de avião. Porque quando as pessoas mais pobres começam a viajar, os mais ricos começam a dizer que o aeroporto virou uma rodoviária. E eles não sabem que as pessoas mais humildes, ninguém nasceu para ser pobre e ninguém quer ser pobre. Ninguém tem orgulho de ser pobre, eu não bato no peito, eu sou pobre, eu gosto não. Eu quero melhorar de vida, eu quero ser da classe média, eu quero ganhar bem, quero estudar bem, quero morar bem. Eu quero ter acesso à cultura, eu quero poder ir ao teatro, eu quero poder ir ao cinema, eu quero comprar televisão moderna. É isso que nós queremos. Hoje, nesse país, Paulo, nesse país, quem ganha R$ 6 mil é considerado rico. Quem ganha R$ 10 mil está entre os R$ 10 mais ricos desse país. Olha que loucura. Se o cara ganhar R$ 6 mil e pagar R$ 2,5 de aluguel, ele não vai sobrar muito para ele comer, não. Eles acham que nós gostamos de ser pobre, eu, por Deus do céu, eu gosto que a pessoa tome café, almoce, jante. E se tiver, e se tiver, como diz o nordestino, uma bolachinha, uma tapioca, um biju, para comer antes de dormir, ainda é muito melhor. É isso que nós queremos. Nós queremos que a mulher brasileira, a partir de eu voltar ao governo, nós vamos regular a lei. E a mulher brasileira vai ganhar igual o homem, se ela exercer a mesma opção. Isso está na Constituição, Renan. Já foi uma lei feita, passou no Senado, está na Câmara. É preciso a gente ter responsabilidade. A mulher, ela aprendeu a ir para o mercado de trabalho, procurar IPEC para ajudar a família. Mas nós, homens, ainda não aprendemos a ir para a cozinha, ajudar os afazeres de casa. E é preciso que a gente evolua, para que a gente possa construir, no casamento, uma coisa fatia, uma coisa harmônica. Você falou da lei Maria da Penha, a lei da Maria da Penha foi feita quando eu era presidente da República. Eu queria dizer para vocês uma coisa. A mulher não aceita, não quer e não pode ser tratada como objeto de camimeta. A mulher quer ser sujeito da história, ela quer fazer política, ela quer trabalhar fora, ela quer ter a ver, ela quer viajar. Quem é que inventou essa história que homem é sexo forte e mulher é sexo forte? Aqui, aqui nesse estado, teve uma mulher que batia no marido com toalha. Não, porque as mulheres quando elas querem, as mulheres quando querem, elas são briguentas, gente. Eu fico pensando, às vezes, tem uma encrenca com o vizinho, o marido não abre a boca. Quem é desaforado e vai lá, é a mulher que enfrenta. É a mulher que enfrenta. Então, nós vamos tentar mostrar para vocês que esse país pode ser reconstruído. Eu tenho orgulho do tempo que eu fui presidente da República. Eu tenho orgulho, foram 22 milhões de empregos criados com carteira profissional assinada, trabalhador tendo direito a férias, décimo terceiro, descanso semanal remunerado. Eu tenho orgulho que foi no meu governo que a gente descobriu o pré-sal, a maior jazida de petróleo do século XXI. Talvez não tenha outra mais, porque esse petróleo que nós descobrimos está a 7 mil metros de profundidade e diziam que a gente não ia poder explorar, porque era muito caro. Hoje, o barril de petróleo tirado de 7 mil metros de profundidade custa o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. É aí resolver e inventar a história da Lava Jato para vender a Petrobras e destruir as nossas empresas de engenharia. A história vai ser contada e ela não é contada de uma só vez. Aquela estupidez da Lava Jato criou 4 milhões e 400 mil desemprego. Deixou de arrecadar ao Estado 58 bilhões de impostos e 270 bilhões deixou de ter investido para favorecer a sandice de alguns canalhas nesse país. Eu estou aqui de cabeça erguida e quero dizer alto e bom som, não vamos privatizar a Petrobras, não vamos privatizar os Correios, não vamos privatizar o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica, nem o BNB, o Banco do Nordeste, vai ser privatizado. O que nós queremos dizer é que o Estado vai voltar a ser indutor da economia. O Estado vai financiar com crédito mico, pequeno e médio empreendedorismo. Quem quiser inventar, começar o negócio, vai ter crédito, ajudo barato para a pessoa começar o seu negócio. Se uma mulher quiser fazer uma loja, quiser fazer doce, quiser fazer pão, quiser fazer lavanderia, quiser fazer instituto de beleza, o que ela quiser fazer, nós vamos colocar crédito à disposição para que esse país volte a crescer e gerar oportunidade de emprego para todo mundo. se todo mundo puder ligar o celular, a luz do celular, nós vamos ver que isso aqui vai ficar mais bonito que o Maracanã. está bonito, está bonito. Gente, eu queria dizer para vocês que o Brasil vai ser reconstruído. E eu vou dizer para vocês algumas coisas que vão acontecer nesse país. A primeira coisa é que o salário mínimo vai voltar a aumentar todo o ano. A segunda coisa é que o nosso aposentado vai ser tratado como respeito pelo que ele fez pelo país quando estava trabalhando. A terceira coisa é que nós vamos gerar emprego. E quero dizer para vocês que nós vamos acabar com a fome nesse país. Esse povo vai comer. Nós vamos começar retomando quase 14 mil obras do PAC que foi paralisada depois do golpe contra Dilma e nesse governo agora. Nós vamos recomeçar essas obras para gerar empregos para milhões de brasileiros. Quero dizer para vocês que nós vamos ter crédito para a agricultura, para a agricultura familiar. Quero dizer para vocês que a gente vai voltar e investir em universidade nesse país. Quanto mais universidade, quanto mais jovem na universidade, melhor. Eu não estou preocupado com a dívida do Fies porque a gente ainda empresta dinheiro para muita gente, mas não tem dinheiro mais importante do que emprestar para o adolescente se formar profissionalmente porque ele vai devolver ao país. Eu não quero que o Brasil continue exportando commodities, soja, milho, trigo ou exportando minério de ferro. Eu quero que o nosso jovem estude para que a gente exporte conhecimento, inteligência, tecnologia. E esse país nós já fizemos uma vez e vamos voltar a fazer outra vez. e quem não gosta do Nordeste se prepare porque o Nordeste vai continuar sendo tratado com respeito e com defesa. O povo do Nordeste merece ser tratado. Outra coisa que eu vou fazer, vou recuperar o Ministério da Cultura e em cada capital desse país vai haver um comitê cultural para que a gente possa analisar a cultura e voltar com os pontos de cultura. Quero dizer para vocês que no meu governo vai ter muita mulher no Ministério. Muito. Quero dizer que eu vou criar o Ministério da Igualdade e Racial outra vez para que a gente possa continuar lutando contra o preconceito estrutural nesse país. Quero dizer para vocês que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários. Vai ter o indígena ministro nesse país. Quero dizer para o povo de Alagoas que acabou acabou a ocupação de terra indígena para fazer garimpe legal. O que nós precisamos é organizar os nossos trabalhadores os nossos empresários do agronegócio de que nós temos no Brasil 30 milhões de hectares de pastos degradados. Ao invés da gente derrubar uma árvore a gente recupera essa terra a gente pode dobrar a produção que nós temos hoje e a Amazônia não vai ser transformada num santuário da humanidade. A Amazônia vai ser transformada num local de muita pesquisa porque nós precisamos extrair da riqueza da biodiversidade quem sabe material para uma indústria de fármaco e quem sabe para a indústria de cosméticos. Hoje manter uma árvore em pé fica muito mais rentável para o Brasil do que tentar derrubar uma árvore. Nós vamos estabelecer com os governadores uma política agrícola de baixo carbono e vamos exigir que os países ricos paguem aquilo que nós estamos fazendo para preservar a Amazônia. E por último companheiros e companheiras por último eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar a sermos protagonistas internacional os Estados Unidos vai nos respeitar e nós vamos respeitar eles a China vai nos respeitar e nós vamos respeitar a China a gente vai respeitar a União Europeia e eles vão nos respeitar porque o Brasil é um país que não tem contencioso a gente não briga com ninguém a gente gosta de tratar todo mundo bem o Chico Buarco uma vez disse eu gosto do PT porque o PT não fala grosso com a Bolívia nem fala fino com os Estados Unidos o Brasil fala com a voz do tamanho do povo brasileiro quero terminar Renan dizendo para você que o trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra prima que vai ficar para a história do Brasil e através daquele relatório que a gente vai colocar para o goelo na cadeia é através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é o nesto nesse país quero dizer Renanzinho quero dizer que você você olha o Nordeste produziu uma safra de governadores motivo de orgulho para o mundo Renan e Alagoas Flávio Dino no Maranhão Paulo Câmara em Pernambuco Wellington em Piauí Camilo no Ceará Rui Costa na Bahia Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte ou seja toda essa gente é governador e governadora de primeira qualidade por isso o Nordeste está de parabéns de ter produzido tantos quadros qualificados no mais querido Paulo Dantos eu sei o que você está passando não só advogado não vou me meter mas eu posso dizer para você na minha opinião todo mundo é inocente até prova encontrar essa condenação precipitada sua me cheira a minha condenação ou seja por que que eu fui condenado exatamente para evitar que eu fosse candidato em 2018 quem é que tem interesse de evitar que você seja candidato alguém alguém eu não vou dizer o nome mas a verdade é que você deve ter um esquema nesse estado que pertence à oposição que não gosta do governo progressista que quer evitar que você continue as obras tão importantes feitas nesse estado por isso eu fiz questão de vir aqui tinha pessoas que diziam Lula não vai ir a lagoa não porque o candidato lá está subjútil ele foi condenado eu quero dizer para vocês eu jamais deixarei um companheiro no meio do caminho jamais eu tomei a decisão de vir para mostrar minha solidariedade minha confiança sabe e que você seja julgado seja investigado recentemente depois que você for julgado tiver em prova contra você pode te condenar mas condenar para você não ser candidato é um erro que já cometeram comigo por isso no dia 30 de outubro gente eu faço aniversário dia 27 quem lembrar quem lembrar não precisa me dar presente dia 27 me dê um votinho de presente no dia 30 de outubro e aproveito der o voto no 15 do companheiro Paulo Dantas para a gente fazer barba e cabelo aqui nesse estado minha gente de Alagoas um beijo no coração de cada mulher de cada homem um abraço forte e até a volta vitória se Deus quiser no dia 30 de outubro é o presidente Lula Luiz Inácio Lula da Silva obrigado Alagoas obrigado Maceio e no dia 30 de outubro é 13 é Paulo é Lula valeu Maceio valeu é Lula vai é Paulo é Paulo é Lula é Lula é Paulo obrigado Maceio obrigado Alagoas que recepção sai do chão Maceio tá tá na hora do Jair tá na hora do Jair é o que? já ir embora arruma suas balas tá no pé e vai se embora sai do chão Maceio tá é Paulo é Paulo e Lula é Lula e Paulo obrigado obrigado ao senador Renan obrigado ao senador Renan vota pra tocar abraçou os nossos deputados presente conosco você não quis me ouvir agora é Paulo e Lula quem é esse Jair é Lula e Paulo é Lula é Lula é Lula É Lula e Paulo É Lula e Paulo